Amor é uma palavra tão bonita, mas é tão difícil de você encontrar um significado exato pra ela. Pode significar tanta coisa, pode ter tantos sentimentos que são contraditórios. Quando a gente ama, a gente quer o amor bem perto da gente, né? A gente quer cuidar, quer nutrir, quer proteger, quer colocar debaixo da nossa asa, né? Mas por incrível que pareça, às vezes o amor que a gente sente pode ser melhor demonstrado quando a gente o liberta. Hello, galerinha! Eu sou a Ray e esse é o de livro em livro. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do de livro em livro. Eu sou a Ray. Muito prazer em conhecer vocês, se é a primeira vez que você está aqui no canal. E sejam bem-vindos de volta para o de livro em livro, se você já é inscrito aqui. Olha, gente, eu não estou preparada psicologicamente pra falar do livro de hoje, sabe? Eu tenho praticamente 100% de certeza de que esse livro vai se tornar um dos meus favoritos do ano. Vai estar lá, tipo assim, no topo do ranking. Olha, eu tenho certeza. Eu recebi o livro de hoje numa caixinha especial do Vibi, que é da Record, onde eles mandam pra gente livros, cópias antecipadas, né? Dos livros que estão para ser publicados. Então essa cópia que eu recebi ainda nem está revisada. E o livro que eu recebi nessa caixinha do Vibi foi um dos livros mais especiais que eu li esse ano. E olha, gente, sem mais delongas, hoje eu vim conversar com vocês sobre esse livro muito especial que tocou o fundo do meu coração e que eu não consigo parar de pensar nele. Que é As Três Partes de Grace, de Robin Benway. Benway. Primeiro de tudo, vamos levar um momento para apreciar essa capa, mesmo que essa daqui seja só a cópia antecipada. Olha, eu amei. Eu amei as cores, eu amei que ela é bem clean, sabe? Tudo nesse livro é maravilhoso, socorro. Então o que acontece nessa maravilhosidade aqui? A gente conhece a história de três pessoas, a gente segue a história dessas três pessoas. Então cada capítulo é narrado por um. A Grace, a Maya e o Joaquim. A gente começa com a Grace, que ela é uma adolescente, eu acho que ela tem 17 anos no livro, e ela engravidou. Mas o que acontece é que a gente acompanha ela já logo nos seus primeiros momentos sobre o parto do neném. Enquanto ela estava lá, parindo o nenenzinho dela, o namorado, os amigos, todo mundo que ela conhecia, estava no baile da escola. No baile que ela se programou por tanto tempo para ir, ela não podia ir porque ela estava tendo o neném. E aí a gente ainda não sabe muito bem os motivos dela, o que levou ela a tomar essa decisão, mas ela dá o neném para a adoção. E ela faz isso com o coração na mão, totalmente triste, e ela vai para o hospital e volta sem o nenenzinho, porque ela teve que dar para a adoção. Então a gente já fica assim, tipo, com o coração na mão e querendo entender os motivos e tudo o que levou ela a tomar essa decisão. Hello gente, tudo bem? Acabei de começar a ler agora as três partes de Grace, acabei de ler o primeiro capítulo, que é o capítulo da Grace. E a gente descobre mais sobre a personagem, sobre o que estava passando na cabeça dela, em relação a dar o filho para a adoção e tudo mais. E eu devo confessar para vocês que já bateu assim forte, eu gostei muito da escrita, é bem envolvente. Então ela vai te trazendo junto para os sentimentos da Grace de uma maneira que quando você vê, você já está totalmente envolvido, sabe? Então isso é muito legal. E agora eu vou passar para o próximo capítulo. Mas o que acontece é que a Grace também foi adotada. Então ela é adotada por uma família e ela resolve que precisa finalmente, nesse momento, encontrar a mãe biológica dela depois de tanto tempo. Ela agora finalmente quer conhecer, quer saber quem era a mãe biológica, quer conversar com ela, porque ela quer alguém que entenda o sentimento que ela está tendo no momento, sabe? Alguém que entenda a dor dela e ela acredita que conversando com a mãe biológica dela, que também deu ela para adoção, talvez ela consiga criar um vínculo, sabe? Com alguém que entenda todo o sofrimento dela no momento. Só que nesse meio tempo ela acaba descobrindo que, além de tudo, ela tem mais dois irmãos, que é a Maya e o Joaquim. Cada um está tendo uma vida totalmente diferente. A Maya também foi adotada por uma família até com bastante dinheiro. E o Joaquim, não. O Joaquim, ele ficou durante muito tempo passando de lar em lar e dentro do sistema. E ele nunca conseguiu encontrar uma família que realmente adotasse ele. E ele não teve a mesma sorte que as irmãs. Acabei de ler agora os próximos dois capítulos. Um que é o do Joaquim e outro que é o da Maya. E eu já amei os dois personagens. Já estou apaixonada pelos três. Então acho que vai ser uma história muito bacana de ler. É muito... Já, tipo assim, já é bem intensa, sabe? Bem emocionante. É... Não, tipo assim, ah, é pra chorar, assim, mas é uma coisa que toca você. Pelo menos os três primeiros capítulos eu já tô... Já tô me preparando aqui psicologicamente. Porque, olha, os três personagens são incríveis. E eu só li um capítulo de cada. Socorro. Nenhum deles sabe sobre o outro e aí eles vão se descobrindo nesse meio tempo. E é muito incrível porque a gente segue a história desses três personagens que foram adotados. E cada um teve uma vida diferente a partir disso. Então você segue cada um com um lar, com a estrutura de um lar diferente. E a interação entre eles é... Aos poucos eles vão se descobrindo, descobrindo esse novo vínculo. E assim, meu coração sofria com cada capítulo. Eu não queria parar de ler de maneira nenhuma. Os três acabaram de se conhecer e eu não tô bem. Eu não tô bem. A Maia aqui, que é a outra irmã, ela também tá numa família, né? Que tem um pouco mais de dinheiro. E a família é de ruivos e ela é morena. Então ela se sente um pouco diferente, totalmente diferente, destoando da família. Então ela também tem os seus problemas ali, apesar de viver numa casa boa, com pessoas que amam ela de verdade, sabe? Ela também teve uma família que cuidou muito dela, que amou muito ela. E já o Joaquim não teve essa sorte. Então ele teve toda uma infância muito diferente das duas. E aí os poucos eles vão tentando se compreender, se encontrar como irmãos ali, sabe? Apesar de tudo. Cada personagem desse livro é tão único. Cada experiência contada de uma maneira tão imersiva. Vocês não têm noção que eu queria pegar cada um dos três, colocar num potinho, sabe? E guardar comigo. Assim, de verdade. Eu não queria que nada de ruim acontecesse com ele. Eu tô chorando de novo. Vocês não têm noção do que é esse livro. Olha, já li esse livro tem umas duas semanas. Uma semana eu só de lembrar ainda. Fui emocionada. Gente, toda essa situação da Grace com a filhinha dela, né? Nossa, meu coração tá tipo assim... Cada capítulo dela que tem relação com criança, sabe? Eu fico totalmente com o coração na mão. Esses personagens, eu quero pegar todos eles, colocar num potinho e ficar assim protegendo pra sempre. A gente tem umas peças perdidas aqui no livro, principalmente em relação ao passado do Joaquim. E a gente não sabe exatamente o que aconteceu, porque dos irmãos ele foi o que teve mais difícil em relação à adoção, né? São três irmãos. Ele ficou indo de família em família, sabe? Rodando no sistema. Então a gente tem muita coisa do passado dele que a gente não sabe. E isso, tipo assim, tá doendo no meu coração, porque ele é um amor. E ele parece que passou por muita coisa, sabe? Então fica esse ar de mistério no ar pra gente saber exatamente o que aconteceu com ele. E eu só quero que ele seja muito feliz. Qual o meu problema? Eu acho que, assim, cada livro ele tem, toca a gente de uma maneira diferente. Você pode ler o mesmo texto que 30 pessoas diferentes. E você vai achar lindo, aquilo pode te tocar, pode ser completamente significativo e intenso pra você. E ao mesmo tempo pode não ser assim pra outras pessoas. Mas eu acredito que não tem como você ler esse livro e não se emocionar de alguma maneira. Não tem como. É muito lindo. A narrativa é incrível. Eu não sei como essa mulher... Eu sinceramente não sei como essa mulher teve essa capacidade de escrever dessa maneira, sabe? Que conversa tanto, tanto com o leitor. Tipo assim, tem várias frases. Eu marquei algumas coisas aqui que você para e você fica, tipo assim... Foi lá no meu coração, foi na minha alma. É incrível. Ela escreve de uma maneira delicada, de uma maneira profunda, de uma maneira tão real. Os personagens são tão reais que... Eu não consigo nem começar a descrever esse livro de verdade pra vocês. Eu pensei assim... Eu não vou me preparar muito pra fazer esse vídeo. Eu simplesmente vou falar o que vier no meu coração, sabe? Mas acabou que agora eu não consigo pensar em nada. Esse não é o mesmo clipe, tá? Essa é só a segunda vez. Todas as cenas com o rock me matam. Cheguei agora na página 261. Finalmente consegui parar de chorar, né? Mesmo, meus amigos. Eu não tô preparada pra parar de ler. Eu tô muito apaixonada por esse livro. Eu tô muito apaixonada pela escrita da autora. Pela forma como ela vai envolvendo a gente. A forma como ela vai narrando os sentimentos e os pensamentos. Ela faz tudo com tanta delicadeza, com tanto carinho. Você se sente tão apegada aos personagens que parece que eles fazem parte de você. Eu já tô falando, tô ficando emocionada de novo. Não dá. De novo. Eu só consigo lembrar o quanto eu amei esse livro. Os sentimentos que me marcaram durante a leitura de querer proteger, de empatia e de apreciação da vida. Porque você vê eles descobrindo esses laços familiares. Você vê eles percebendo que família é muito além do que a sangue, sabe? Família também são as pessoas que estão com você o tempo todo desde que você nasceu. São as pessoas que cuidam de você. São as pessoas que chegam na sua vida mais tarde. Mas que fazem parte da sua jornada de uma maneira muito intensa e que te ajudam e te amparam, sabe? Você vai descobrindo as facetas do amor, sabe? Expressas de maneiras tão diferentes e muitas vezes tão contraditórias assim ao que a gente acredita, sabe? E aí você vai trabalhando esse sentimento de empatia e de respeitar a jornada do outro, sabe? Apesar de ser diferente da sua ou às vezes você tem um conceito diferente do que você deveria achar que a pessoa deveria ter feito. Mas cada um tem a sua jornada, cada um sabe da sua própria vida, sabe do que se sente capaz, tem as suas próprias inseguranças, os seus próprios medos. E também tem muito da história do perdão e da aceitação. Posso dizer pra vocês que o meu personagem favorito... É muito difícil porque eu amo todos, mas o Joaquim... Eu não sei se não tem noção. Eu me debulhava em lágrimas toda vez que eu via alguma coisa do Joaquim. Só de lembrar... Gente, eu indico demais. Eu não posso indicar mais do que eu já estou indicando agora. Por favor, deem uma chance pra esse livro. Leiam de coração aberto. Leiam se preparando psicologicamente. Leiam com empatia. Preparem-se pra se apaixonar por cada um desses personagens. Porque eles se tornaram meus favoritos, assim, do ano. Gente, esse livro é uma preciosidade. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de se inscrever no canal se vocês forem novos por aqui. E de dar o like de vocês. E comentem aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês vão dar uma oportunidade pra esse livro maravilhoso. Por favor, deem uma oportunidade pra esse livro maravilhoso. Eu vejo vocês bem breve. Peças e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.